A CIDADE NO BRASIL 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 Para todos vocês Um ótimo Natal Um feliz 2013 Numa grande manifestação de carinho As melhores vozes de Portugal E os rostos mais queridos do público Trazem-lhe uma tarde de música e alegria Porque a época é de boa vontade Quinta-feira à tarde Veja o Natal das Prisões Com paz e amor Me mandaram um beijo especial Para toda a minha família Larry, o liquidador É o homem mais destemido De Wall Street Mas parece que finalmente Larry encontrou uma senhora À sua altura Larry, o liquidador Amanhã à noite Em Cine América A Cerveja Tagus Patrocina este programa